Olha, vamos falar agora, gente, um absurdo que aconteceu aqui em Mossoró, lá na abolição. Uma mulher estava com um homem e uma moto, de repente o pneu da moto furou. Só que quando o pneu furou, o homem virou bicho, começou a agredir a mulher e o caso foi parar na DP de plantão. Ele foi autuado com base na lei Maria da Penha. A violência contra a mulher que parece não ter fim, mais um caso absurdo de violência contra a mulher chega aqui no DP de plantão. E o fato aconteceu quando essa moto furou o pneu, o homem que estava nela se encabulou e começou a agredir a sua própria mulher lá na abolição, frente a uma lanchonete, Papalégua. De acordo com o informado aqui no DP de plantão, o caso foi trazido pela polícia militar e o homem começou a bater na mulher encabulado porque a moto tinha furado o pneu em pleno dia das eleições, em pleno domingo. E de acordo com a polícia militar, ele foi preso em flagrante e trazido aqui para a DP de plantão. Ao chegar aqui na delegacia, ele foi encaminhado para a cela e relatou para o policial, o policial civil que atendeu a ocorrência, que já tinha tido um relacionamento com essa mulher, tinham se separado, voltaram de novo e agora, porque se encabulou, porque a moto furou o pneu e começou a agredir a mulher. A vítima tem 22 anos de idade e veio representar criminalmente contra ele aqui junto à DP de plantão. Esse crime não é passivo de fiança, com base na lei Maria da Penha. E ele foi encaminhado para o sistema prisional depois de ser autuado em flagrante pelo delegado, doutor Roberto Moura, que decidiu autuá-lo e o mesmo já foi encaminhado para o sistema prisional após passar a noite aqui na DP de plantão, nesta cela. Ele ficou aqui, dentro dessa cela, passou a noite e seguiu sob escolta policial nessa viatura aqui, que foi deixar ele lá na cadeia pública, onde ele agora fica à disposição do judiciário. Policiais civis fizeram a escolta desse homem, o qual foi preso por bater na mulher por um motivo banal. Bater na mulher não existe nenhum tipo de justificativa, mas esse aqui, a moto furou o pneu e começou a dar na mulher. Por esse motivo, ele foi preso e encaminhado para o sistema prisional. Ele fica agora à disposição da justiça, onde vai responder por esse crime. A moto fica aqui também detida junto à DP de plantão. E o homem preso, identificado como Matheus Eduardo de Almeida, de 25 anos de idade, vai agora responder na justiça com base na lei Maria da Penha, prisão efetuada pela polícia militar no abolição de número 4. A recomendação é, qualquer mulher que se sentir agredida ou ameaçada ou vítima de qualquer tipo de violência, ligue imediatamente para a polícia militar 190 ou para a patrulha Maria da Penha 153, para que as autoridades tomem providência. Nesse caso, o suspeito foi preso. A motinha ficou aqui, apreendida, e seguirá agora para os procedimentos de justiça. É isso aí, gente. Então, é um absurdo. Isso aí vale nem a pena comentar, porque um caso desse, você agredir uma mulher por conta de um pneu furado, nenhum tipo de agressão à mulher ou a qualquer pessoa é tolerada. Agora, tem motivos que tornam o caso mais torpe ainda, mais desprezível e vil. Então, isso aí é bom que não aconteça mais. O homem foi preso. É bom que fique um tempo aí na cadeia. E a mulher solicite medida protetiva também, para ela poder se resbadar de qualquer situação que ele venha, posteriormente, querer agredi-la.